Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, acho que espero que tenha tudo ajustado essa questão do som. Hoje eu tentei arrumar mais um pouco, realmente estava estranho. E vamos ver se melhorou a captação e o volume, vamos ver se está tudo certo. Quarta alta consecutiva do Ibovespa, retornamos aí para a região dos 108 mil pontos, máxima ali de abril e dia com um bom desempenho das commodities, das bullships em especial, vale subindo cerca de 1%, Petrobras é meio subindo 0,40%, Itaú seguindo com o movimento de alta em vista do ótimo resultado e Bradesco realizando depois do movimento de alta o resultado que não foi muito agradável, por assim dizer, mas no nível que estava, estava um risco retorno interessante. E a gente teve, além das bullships, o setor doméstico como destaque de alta, tirando Natura, que subiu aí 15% por conta do resultado, você pôde observar Magazine e outras empresas do setor construção, empresas ligadas ao setor doméstico subindo, com, sem dizer, o spoiler da Ministra do Planejamento e Orçamento, na semana, a Simone Tebet, falando sobre inflação e também de uma sinalização inesperada da ata do cupom. Então, começar com as commodities, vale subindo cerca de 1%, voltando, consolidando acima da faixa dos 70%, com aumento de 5% das importações de minério de ferro pela China, na passagem de março para abril. O petróleo reverteu a queda de 2% da manhã e encerrou em alta, uma ligeira alta, mas, pô, uma reversão aí, por conta do que o governo norte-americano anunciou que vai reabastecer antes do previsto sua reserva emergencial. Lembrando que, nesse final de abril, a gente teve uma queda expressiva dos estoques de petróleo, a gente observou isso, uma queda expressiva, em vista do corte de produção da OPEP. Então, o governo, o corte da redução da OPEP, o governo norte-americano tentando cobrir essa redução da oferta do cartel. Então, a gente teve esse dia, um bom dia das commodities, também do setor doméstico, por conta dessa questão da ministra, falando que a inflação virou um pouquinho menor do que as expectativas. Justamente na semana, na verdade, na sexta-feira, a gente tem IPCA de abril. Sexta-feira, às 9 horas, tem IPCA. E o relatório Focus, de segunda-feira, apresentou, literalmente, então, o comentário vai ao encontro do que a gente teve no relatório Focus. A expectativa de inflação para esse ano caiu de 6,05 para 6,02, do ano que vem, 4,18 para 4,16. Em paralelo com isso, o IGPDI registrou deflação de 1,01 em abril e, nesse ano, acumula queda de 1,26. A gente sabe que é um outro composto, é uma outra métrica de avaliação, bem diferente do IPCA que é a inflação oficial, mas é mais um dado de inflação paralela ao IPCA mostrando forte queda. Além disso, a gente teve uma acenação inesperada da ata da última reunião do Copom e a autoridade monetária afirmou que espera uma queda no segundo semestre deste ano da inflação acumulada de 12 meses. Então, assim, é meio... Óbvio, nunca é, mas, assim, é o que a gente já vem comentando e é o que a curva de juros já precifica, mas a curva de juros subiu hoje. Se você for ver, em relação a pontos, não subiu praticamente nada. Entanto, não teve nenhuma sinalização de um possível corte de juros no curto prazo, que é isso que o mercado ainda quer, que fale, vai cortar os juros e tal, mas a curva de juros já precifica isso, tá bom? E amanhã, quarta-feira, às 9h30, a gente tem inflação ao consumidor norte-americano, que seria o IPCA deles, né? E para o núcleo e para o índice cheio, expectativa de uma alta na passagem para abril de 0,4%. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho aí do Ibovespa, como é que foi esse fechamento. Ibovespa, quarta alta consecutiva, chegamos por aqui, e aqui é um ponto que a gente já vem comentando, que é um ponto de parcial, então aqui é ponto de fazer parcial. Novas oportunidades de compra, mais próxima aí da faixa dos 104, 102 mil pontos, como ofereceu compras nesses últimos dias, tá? Dos bancos, né? Itaú, no final das contas, acho que o mais importante vai ser o fechamento semanal. Se conseguir fechar a semana acima dos R$ 26,00, espaço para voltar para essa faixa dos R$ 27,00, R$ 27,80. Bradesco, depois do forte movimento de alta, deixou um candle de reversão importante, se você está comprado, vale muito a pena fazer uma parcial, se deixar para trás a mínima desse candle, tá? É, das empresas aí que eu falei do setor de varejo e construção, Magazine Luiza, destaque de alta, subindo 7,5%, tem um resultado, acho que na quarta-feira tem um resultado, então, conseguiu se consolidar acima dos R$ 4,00, tem espaço para voltar para R$ 4,70, mais uma vez, mostrou a força de compra nesses R$ 3,00, então, bem importante esse movimento. Tenda, seguindo com o movimento de alta, para quem está comprado, esse R$ 7,60 é um ponto de referência, de resistência, então, aqui, fique esperto para fazer uma belíssima parcial. Lojas Renner, né, mostrando a força desses R$ 14,00 aqui, R$ 14,50, testando a média móvel de R$ 72,00, então, mas, muito interessante esse fundo duplo que está sendo formado, vale a pena o estudo em relação ao papel, está bem interessante. Areso, também, outro papel bem interessante, que apanhou bastante nesses últimos dias, né, né, nesses últimos dias, ao longo desse ano, e pode ser, né, nessa montagem de carteira, nessa questão de virada de curva de juros, né, finalmente, se estruturando isso, pode ser alternativas bem interessantes nesses, nessa tese, por assim dizer, né, destaque de queda para a IOSP, resultado horroroso, nosso resultado foi tenebroso, na verdade, fluxo de caixa, meu, foi punk mesmo, assim, e papel caindo aí 11%, vamos ver, aqui é o último suporte mais importante, se eventualmente não segurar esses R$ 10,00 aqui, próximo caminho, próximo alvo aí na faixa dos R$ 8,60, tá bom? Ah, uma coisa importante aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá no Instagram, no Rafa Infobolso, a gente tem, eu publiquei, né, estou publicando toda manhã a agenda de resultados, e a agenda de resultados dessa semana, né, dessa noite, na verdade, bastante agitada, beleza? Então, é isso, amanhã, fiquem atentos à inflação, vai ser bem importante, por conta, né, das expectativas do mercado, para ser o mercado norte-americano, de seguir ou não o seu movimento de alta, romper a máxima do ano, em busca de, no caso, né, romper ali a região dos R$ 4,180, e quem sabe em busca da região dos R$ 4,250, ou até mesmo os R$ 4,300, tá bom? Então, é isso, grande abraço, e até mais.